Olá, bem-vinda, bem-vinda a mais um tutorial em vídeo dos recursos Google para professores. Eu sou a Andrea Castagini e hoje vamos começar com uma série muito importante que é da organização digital. Como vocês já sabem, em breve as nossas contas educacionais arroba escola passarão para um downgrade. O que significa isso? Antes elas tinham o drive ilimitado e a partir do meado desse ano, 2022, não terão mais. Nós teremos uma cota que vai ser dividida com toda a rede, com todos os arroba escola de professores, demais profissionais de educação e alunos. É muito importante que você fique com a gente no vídeo e realize as ações que a gente vai falar aqui. Para você saber, em média, a conta de profissionais de educação, professores, vai ficar em 15 gigabytes e de estudantes em 5 gigabytes. Isso para que a gente possa ter uma saúde digital dentro dos drives por muito tempo. É muito importante que você acesse a sua conta arroba escola que você tenha utilizado e verifique se você não tem arquivos que não são estritamente para uso educacional pedagógico profissional. E no caso dos estudantes também, todos e quaisquer arquivos que não sejam da parte de estudo das disciplinas que eles estão tendo na escola, também devem ser deletados. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vê o armazenamento. Em breve teremos algumas novidades que vocês vão poder verificar. E para isso, vou fazer um bom na massa. Vamos lá? Muito bem. Então, logue a sua conta arroba escola. Eu já loguei e já entrei aqui no drive. Então, para quem não sabe, ao logar na conta, você vai entrar no Gmail e clicando no Google Apps, você localiza aqui o ícone do drive. Aqui do lado esquerdo tem armazenamento. Então, eu estou utilizando nessa conta 37 gigabytes. Essa é uma conta que terei que fazer alterações, né? Apesar de ter só arquivos estritamente pedagógicos, profissionais, ela está ultrapassando o limite, que será de 15. Então, como que eu faço? Se eu clicar aqui em armazenamento, ele mostra para mim os três principais recursos da conta educacional que consomem a cota, que cada um vai ter. Google Drive, Gmail e Fotos. Nessa série de organização digital, vamos falar sobre cada um deles. Então, aqui, por exemplo, eu verifiquei que esses vídeos que eu fiz de tutoriais já não precisam mais estar aqui. Então, o que eu vou fazer? Selecioná-los e verificar a pertinência de cada um. E se eles não são mais úteis, clicar com o botão direito e clicar em remover. Ele foi para a lixeira. Então, eu posso também desfazer, se for o caso. Se eu não mexer na lixeira, em 30 dias, esses vídeos serão excluídos permanentemente. Se não, eu posso clicar aqui na lixeira. Ó, está escrito aqui, né? 30 dias. Posso desfaziar manualmente. Ou, de repente, me enganei e esse aqui precisa ser retornado. Então, eu posso vir aqui, clicando com o direito e restaurar. Certo? Para finalizar, caso você queira entrar direto, esteja alugado no seu celular, clicar no navegador drive.google.com barra drive barra o barra um barra cota. Vai mostrar, vai direto para aquela página que a gente clica quando eu clico em armazenamento. E aí, você está vendo a cota que você está usando. Em breve, aqui embaixo, vai aparecer uma barra mostrando se você está atingindo o limite de cota imposto, né? Para toda a organização. E, importante, se você extrapolar, a sua conta será bloqueada para inserir e receber arquivos digitais. Você vai conseguir receber e-mails, mas só vai poder trabalhar com o drive depois de deletar todos os arquivos que excedem a sua cota. Lembrando, né? Selecione o que é pedagógico, o que é essencial. Vamos fazer essa faxina para que todos possam ter bastante espaço dentro do drive sem extrapolar as cotas. Fiquem conosco para os próximos vídeos. Até mais!